Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal, e é pessoal, tudo tranquilo com vocês, para mais um episódio da nossa série, está aqui que a gente vai usar hoje, né, a Washburn, com ela aí que a gente vai estar saindo, né, só trocar aqui as coisas para ela, trocar aqui com ela, né, Vídeo de hoje, né pessoal, acho que eu tinha falado aí que a gente ia ver de pegar o núcleo, aqui em cima, tá, porque aqui assim acho que provavelmente deve ter o núcleo, pode ter uma infestação ali, ó, com um colossal na volta, né, vai complicar, mas para a gente poder pegar esse posto avançado, é aqui que vai estar o núcleo, tá, com certeza ali, ó, e a gente vai ver isso aí para a gente pegar aquele núcleo, Posto avançado de munição lá em cima, certo? Deixa eu só ver com que arma que eu vou ir, tô pensando em ir com a 762, por causa lá do colossal que provavelmente vai, vai vir para cima, deixa eu recarregar aqui a arma, beleza, Ela tem potência, né, para a gente levar na potência se precisar, problema que essa aqui é 9mm, e eu não tenho mais munição ali de 9mm no momento, tem essa aqui de 45, né, mas a gente tem pouca munição, tá sem silenciador, Isso aqui, mas aqui é uma arma primária, aqui é 9mm, 9mm, aqui 22, né, mas a gente não tem muita munição ali de 22 para estar utilizando, 357, silenciador nós temos aqui em algum, aqui eu tenho essa, deixa eu só ver a coisa aqui, essa aqui é 556, né, Não tem como retirar a modificação, essa aqui dá para tirar ali a modificação daquela lá, talvez tem alguma aqui que a gente consiga tirar o silenciador ali que eu posso tirar dessa aqui, Ficar para cá, para a gente equipar aqui nessa arma, Tem que pegar a munição, eu sei que ela vai só 7, mas a gente pode pegar e levar umas 40 junto ali, né, ó, para levar essas 40 ali junto, reparar aqui, reparar essa arma, caraca, 122 para reparar aquilo ali, Recicla, 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 Vou pegar uma dessa aqui para a gente estar levando junto, Precila, recicla, recicla, vai pegar uma dessa aqui para a gente estar levando junto, E pegar mais molotov, E vou pegar dessa latinha ali, né, Tá, eu vou torcer que não venha o colossal, aí a gente tem dinamite, né, Então qual que eu sou esse vier o colossal, Teria ali pra Ajudar pra lidar com ele, né Tá, mas vambora, né, pessoal Já pedindo aí pra você deixar seu like, deixar o comentário Se inscrever no canal Se não for inscrito, né Naquele apoio para o crescimento do nosso canal Sei que pegar núcleo de noite Complicado, né Pegar núcleo de noite Aí não, não é bom Ainda mais dentro de uma casa Onde a gente está indo Pior ainda, né Deixa eu só ver aqui se tinha alguém pra deitar Não E tá ativo Aqui tem alguma coisa pra gente desmanchar Tem aqui, ó Aqui Ah, conhecimento em medicina Ó, acho que já tá dando pra gente recrutar O nosso sobrevivente, né Transmissão misteriosa agora Só que não vamos ver isso aí não, né Vambora Achei selvagem ali na Na volta eu nem tinha visto, né Esse núcleo lá que a gente vai pegar Nem sei se tá acordado E outro ali naquela região acordado Mas é que eu tenho que tirar aquele lá que eu tô indo pegar Pra poder pegar o posto avançado Já pedindo pra você acompanhar até o fim o episódio também, né, pessoal E acompanha, né Acompanha as duas séries que a gente está em andamento aqui no canal Tem essa aqui dos lendários, né E tem a que a gente começou do zero No update 37, né Na atualização nova Comecei totalmente do zero aí com o sobrevivente Dois lados devagarinho, né Tentando não perder sobrevivente Então passe lá Já dê a conferida aí no nosso terceiro episódio Que saiu, né Esse aqui vai estar saindo no sábado de manhã Na sexta de noite aí saiu Um episódio lá no Começando do zero, né Na zona letal Isso 700 metros pra gente chegar ali Já vamos chegar Bom, se eu tivesse o bloqueador de odô, né Se eu tivesse o bloqueador de odô Facilitaria a minha vida Totalmente ali agora Pra gente poder Destruir o núcleo, né Mas isso aí eu resolveria Se eu pegasse o posto avançado de marco Lá em cima, né Eu acho que eu só me desculpe No território de droga Resolveria isso aí Só que eu teria que pegar e destruir núcleo Lá pra cima, né Eu realmente me desculpe De tudo isso Deixa eu subir por aqui 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 Olha a galera que tá vindo Qual foi recarregar agora? Sai Deixa aparecer um aqui do meu lado Nem vi Quando tentou me pegar ali, né Recarrega Os zumbis caíram ali no chão Eu joguei por cima só Sumiram? O que aconteceu? Agora não entendi nada, né Os zumbis sumiram ali Mas olha o que eu falei, né Barulho de selvagem Eu escutei, né E der infestação na volta Vamos lá Vamos tentar Fazer o núcleo que dá uma primeira chorada Essa aqui tava atrás da porta, né Quando eu abri, fechei e joguei ele pra fora Vou pegar a esquina maciota Caraca, parece ser um ali Tá fora, ô Sai que dia Boa coisa Meu, tem mais um mipra aí Vem aqui Pega esse b O mipra está do outro lado aqui, né Beleza Deixa eu só pegar aqui Eu vou usar uma latinha Muitas vezes eu não tenho usado, né Mas dessa vez vou Gastei bastante munição antes É a primeira vez que eu passei. Meu coração disse que lutou. Minha cabeça me disse que ia correr. Eu não vou deixar de pegar. Eu acho que isso realmente durou. Não tem, né? Vem, Zumbi, vem! Não veio... Caraca! Veio uma horda! Não veio, olha aí! Veio agora! Veio agora. Veio agora! Veio agora! Vão para os carros! Vão para as meadas! E aí, morre Ok, vá para a cabeça Ok, vá para a cabeça Foi mais um Foi mais um, troca a arma Vamos descer aqui no Molotov agora, né Só não deixa aqui Ficar claro, hein Vem, tá aí Quase todo mundo aí, né Ah, eu tenho que me pegar Isso Caraca, quase me pega aquele ali Sai Ele ali ali, me cata Dia Só para escutar só o tec-tec dos botão, né Morre Caraca, eu não consegui nem fazer o núcleo da segunda chorada ainda, né Só vou ficar com a peste Só por um tapa, né Tá aí, posso entrar lá agora ou não? É muito pesado Eu tenho que descer Vamos lá Beleza Vamos usar a outra latinha Opa, pois, hã? Ai sim Aí sim Vamos reclamar, né Sai, 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 sai Os zumbis, em vez de vir pra cima, estão lá dentro. Vamos atrair mais, mais um guia, né? Interferência de sinal lá da Cleo, que completou. Completamos uma missão ali da gente de recompensas. Caraca, ele ali ia me... E aí, na hora, né? Mais um zumbi por aqui? Chegando aqui pra me pegar. Vamos ver quem lá, ó. Tinha, né? Estou quase com a peça, né, pessoal? Vou ter que usar a cura aí daqui a pouco. Outro Molotov. Molotov pra mim é... Não, deixa eles te tocar fogo, né? De preferência. Seria bom, né? Agora eu posso pegar o posto avançado. Não tem problema que olha aqui. Lembrou todo zumbi aqui já de novo, já. Beleza. Cara, ele ia esvaziar o... O núcleo aqui agora, né? Deixa eu só guardar isso aqui, isso aqui. Isso aqui não, né? Isso tem que ficar na mão. Medicamento. Amostra ali, a gente vai acabar pegando mais. Tá. E eu vou pegar esse aqui, tá? Que a gente já pega o que tem ali, né? Não posso nem andar aqui, é abaixado, correndo. Vem, zumbi. Pegar esse aqui. Beleza. Acho que na hora que eu joguei ali o Molotov, né? Ele deve ter feito chorar a segunda vez ali o núcleo. Comida. Aqui. Mais amostras. Eu vou ter que largar no carro. E voltar aqui, além que eu tô pensando em usar a cura, tá? Tô quase ali com a... Com a peste, né? Show de bola. E vamos lá. Vamos ali no... Pegar aquele posto avançado. A gente vai ter um posto avançado nessa região aqui agora. Que bom que a gente completou ali a missão, né? Do sinal ali, né? Interferência de sinal. Olha ali. Mais forte ali agora do que qualquer coisa, né? Tá, aquele zumbi vai vir? Acho que vai. Deixa eu pegar ele logo então, velho. Vai vir, velho. Menos um núcleo. Tá, acho que isso aqui eu tenho que guardar ali. Aqui é só se eu melhorar pro nível 2, né? Calma, não abre mais uma outra, abre. Beleza. Falta só mais um local ali pra gente... Aí a gente pega o... Posto avançado, depois a gente vasculha as coisas, né, pessoal? Ó. Confirmar. Abre o posto avançado. O que que eu tenho de material? O que que eu tenho de material? Não sei, mas já vamos botar ele pro nível 2? Uma coisa a gente pode guardar ali, né? Tá, essa arma aqui eu vou recarregar ela. Beleza, tá na mão já. Deixa eu guardar isso aqui por enquanto, isso aqui. Isso aqui eu vou descarregar. Guardar. Guardar, guardar, né? Tá, tá mais molotov ali agora no momento. Eu não tenho, né? Desse medicamento aqui eu tenho. Ah, já tá duras aqui pra... Pra guardar. Tá, beleza. Vamos dar uma vasculhada aqui no... E fim de luxo. Munição de... 7-62. Isso mesmo. Vamos, recarrega. Isso foi o meu último magasino. Nada encontrado. Mais milição. Ah, será que eu consegui alguma prensa aqui, né? Escopeta. Magno aqui, né? 44. Ajuste em conta do Wilkerson. Aqui, ó. As armas, peças. Mais milição de 7-62. O que é que tá aparecendo lá pra gente melhorar o moral? Sei, né? Apareceu ali. Mas peço conseguir. Já tudo aqui. Eu já posso depositar aqui o saco já. Beleza, né? Tá, guarda isso aqui, guarda isso aqui. Descarrega, né? Descarrega e guarda. Eu vou descarregar e guardar também. Aqui é de 5-56. Falei errado, acho, que é aquela hora, né? Tá, a cura eu tenho aqui. Eu só teria que ver. Mais molotov, né? Que eu tô precisando. Tá, tá na mão. Influência eu quase tenho ali pra gente já melhorar isso aqui pro nível 3, né? Falta pouco ali. E aí eu poderia tá melhorando para o nível 3 isso aqui. Ali que eu peguei as latinhas ali, mas deixa eu pegar a lanchinha, né? Deixa as latinhas aí pros núcleos. Lá que tem coisa na mala do carro aqui ainda pra gente tá pegando. Isso aqui. Isso aqui eu dei comida, eu não quero guardar. A gente já tá sobrando da base já. Então eu quero botar no carro lá, né? Guardo isso aqui, guardo isso aqui. Vamos pro carro ligando a energia. Sobre as necessidades do grupo dele, tá? Tá, isso a gente vai ver depois, próximo episódio provavelmente. Agora nesse... Não, tá? Não, olha lá o que que é, ó. Infestação de cerco 1, infestação de cerco 2. Tá, vamos voltar lá pra resolver isso aí agora, tá? Tá, aqui eu tenho mais 17 aqui dessa. Vamos pegar, né? Tá, e partiu voltar lá. É isso aí que tá dando problema lá, essas infestações. A gente destruiu aqui o... O núcleo, né? Mas não tá adiantando muito. Agora tá começando a amanhecer. Mas vamos lá ver a gente pegar agora aquelas... Infestações ali, rapidinho. A gente chega lá, né? 1900 metros, mais tranquilo. A emoção não faltou novamente, né, pessoal? Fica ali na hora de destruir o... Núcleo. Mesmo a gente com sobrevivente aí, né? Já upado, né? Com recursos... A gente passa a dificuldade, né? Então... Imagina aí lá na... A gente começando do zero, né? Tá, claro que lá... Que tá até... Boa... O começo aí da minha sobrevivência, tá? Terceiro episódio que a gente tá... É a quantidade de arma que a gente conseguiu, tá? Eu acho que tá de bom tamanho já a situação da gente. Vamos lá, né? Tem duas infestações de cerca ali pra gente estar... Controlando, então... Vamos... Rapidinho. Caraca! A gente tem coisa pra pegar ali naquele local ali ainda, né? Aqui a gente vai passar perto da base, vamos atravessar ali pro outro lado. Passar por dentro da água ali, vai ter aquela... Física realista, né? O carro fica lento. O carro fica lento. A gente vai passar perto da água ali, vai sair daqui. Não rola isso mais, hein? Ó... Seis chances, né? Seis chances, né? Seis chances, a gente tá atalhando por dentro do rio ali agora. É só ele que eu pego aqui. Preciso mesmo. Entendeu? A situação controlada. A outra ali pra frente tá nível 2, tem Selvagem, né? Então já... Complica um pouco mais. Que é ali em cima, né? Vou fazer umas travadas assim, ó. Vem, Selvagem. Falei que ela tem potência, né? Já ia tentar dar alíquilo. Finaliza. Se eu paguei a brincadeira, já... Já foi, né? Vem, zumbi. Ela só não é muito boa. Ela porque não... Ah, para. Pô, tá louco. Vem, vim, vim pra cima, né? Muito grossa. Cuidado. Eu vejo um Screamer. Falou de Screamer. Eles estão vindo ali, né? Eu não posso manter isso. Eu não posso manter isso. Selvagem lá. Esperava, né? Meu Deus. Recarrega aqui logo. Cala a boca, ó. Que coisa. Mais uma ali que quer... Dar gritinho em vez de vim pra cima. Vamos lá, tem que atrás do... Os Selvagem já foram, né? Já foram aqueles dois. Ah, não. Tá nível 3, isso aqui? Essa foi. Fiquei mais... Feral, né? Pô, deixei ficar nível 3, isso aqui. Iniciando protocolo Haven. Test 1. Contrível. Contrível. Tenta encontrado. Sim, no entanto, se você quiser. Beleza,OS! Tenta, Crio! Acredito. Vamos resetar os parâmetros e tentar de novo. Escrever, ó. Eu tenho que salvar você. A armadura está saída! Ok, vá para a mão! A armadura está saída! A armadura está saída! Coloque o fogo no caos! Vamos lá! Estou começando a sentir terrível. Aqueles dois que eu estava pegando lá do lado de fora era da... Caraca, mas bro... Ah, me perceberam aqui? Sério? Eu tinha passado despercebido. Eu quero ali acabar com a infestação de cerco ainda. Vem para cá. Tem selvagem aqui ainda? Mas de onde que brotou esses... Sério? Vem para cá. Vem para cá. Não tem clave não. Eu quero só dar um olé nele. De preferência. Caraca, está como a situação aqui, né? Está tensa. Mas eu sei que isso não vai durar. Mas eu sei que isso não vai durar. Mas eu sei que isso não vai durar. Caraca, eu não vou durar. Estou ficando pior. Você precisa de ajuda. Bem, é o último disso. Vamos. Vamos voltar aqui. Eu ainda vou tentar, né? Porque eu sou... Outro para perder o sobrevivente, né? Eu me arrisco até... A última. Eu não vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. O que é isso? E vambora, sei que vocês gostam né, moção do começo ao fim, quantos selvagens ali agora, 5 selvagens, tem mais uma aqui na minha cola agora, mais uma atrás de mim, danolém colossal, danolém um monte de zumbi, inchados, fugindo, berrador, foi pior do que o núcleo que eu li agora, acho que o selvagem não veio atrás né, peguei aqui algumas coisas, torrei recurso que só lá, e esse carro aqui tá cheio, preciso buscar outro carro pra nós, beleza, moral tá alegre, deixa eu só ver aqui uma coisa, aqui a gente tá ganhando 5, medicamento 2, munição 2, material 1, combustível 2 né, 75 peças, a gente não ganha influência por dia né, reviravolta essa aqui, tensão e olhos de águia, eles são capazes de escanear o ambiente, perceber o nosso movimento, e essa caixa de iscas né, pois a gente pode tá vendo essa caixa de iscas, onde é que tá isso, tá lá em cima, lá, posso tá vendo isso aí né, mas é isso aí pessoal, o vídeo já ficando por aqui, eu espero aí que vocês tenham gostado, se gostou, deixa aquele like, compartilha o vídeo nas suas redes sociais pra ele estar me ajudando, se inscreve pra não ser inscrito ainda, e até o próximo vídeo! Foooooooi!